A divisão do território criada pela ONU gerou a chamada Questão Palestina. Isso ocasionou guerras e disputas políticas por um território que ainda nos dias de hoje estão difíceis de ser resolvidas, como vamos ver nesse vídeo. A Liga Árabe não aceitou os termos da partilha proposta pela ONU. Os exércitos do Egito, Jordânia, Iraque, Síria e Líbano avançaram contra Israel, iniciando a Primeira Guerra Árabe-Israelense, entre 1948 e 1949. Israel, com o apoio dos Estados Unidos e da Inglaterra, enfrentou os exércitos árabes e os expulsou. A população árabe precisou abandonar suas casas e terras e refugiar-se em países árabes vizinhos. Milhares de palestinos deixaram suas casas para morar em campos de refugiados, espalhados em países árabes como Síria, Jordânia, Líbano e na Faixa de Gaza. Em 1949, com a aprovação da ONU, Israel passou a ocupar cerca de 75% do território palestino. A Faixa de Gaza ficou para o Egito e a Cisjordânia para a Jordânia. O Estado Árabe da Palestina tinha sumido do mapa. Surge, então, a chamada questão palestina. Os palestinos no exílio, vivendo em países árabes, possuíam o propósito de restabelecer sua pátria na Palestina. Grande parte da comunidade árabe continua não reconhecendo a existência de Israel, considerando ilegítima essa divisão. No final da década de 1950, começaram a surgir vários grupos políticos nos campos de refugiados palestinos, que realizavam sabotagens contra Israel, enquanto tentavam reunir forças para um confronto direto com os israelenses. Em 1964, foi criada a Organização pela Libertação da Palestina, conhecida pela sua sigla OLP, liderada por Yasser Arafat, para lutar pelos direitos perdidos pelos palestinos. O principal grupo político da OLP, também controlado por Arafat, era o Al-Fatar, um grupo que iniciou com ataques terroristas, mas com o passar dos anos, passou a ter uma postura mais moderada, e existe até os dias de hoje. A partir de 1965, Israel passou a responder às provocações dos palestinos, atacando os estados árabes que apoiavam esses grupos. Foi a oportunidade que os estados árabes esperavam para começar outra guerra, a chamada Guerra dos Seis Dias, ocorrida em 1967. Em apenas seis dias, os israelenses tomaram a Faixa de Gaza e a Península do Sinai, no Egito, as colinas de Golã, na Síria, Jerusalém Oriental da Jordânia e a Cisjordânia. Mesmo com a resolução posterior da ONU, que Israel deveria devolver esses territórios, eles continuaram sob o domínio israelense por um bom tempo. Em 1973, teve início a Guerra do Yom Kippur, em que os países árabes, derrotados na Guerra dos Seis Dias, tentaram reaver seus territórios. Israel conseguiu uma nova vitória, pois contava com o apoio indireto dos Estados Unidos. Essa derrota levou os países árabes a criar a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, um cartel entre os países petrolíferos da região, que elevou o preço do petróleo, causando uma enorme crise econômica mundial. Em 1979, Israel decidiu pela devolução da Península do Sinai para o Egito, após a mediação dos Estados Unidos, no sentido de selar um acordo entre os dois países, chamado de Acordos de Camp David. Com isso, os egípcios tornaram-se os primeiros povos árabes a reconhecer oficialmente o Estado de Israel, gerando uma profunda revolta entre os demais países da região. No ano de 1987, ocorreu a primeira Intifada, que foi uma revolta espontânea da população árabe e palestina contra o Estado de Israel. A população atacou com pedras e paus as forças israelenses. A reação de Israel foi dura e desproporcional, com uso excessivo de força, desencadeando uma profunda revolta da comunidade internacional. Ainda em 1987, foi criado o Hamas, que, bem mais radical, visava a destruição completa do Estado de Israel, ao contrário da OLP, que objetivava apenas a criação de um país chamado Palestina. Em 1993, o líder da OLP, Yasser Arafat, e o primeiro-ministro israelense, Itzar Rabin, realizaram os Acordos de Oslo, mediados pelo presidente dos Estados Unidos, que na época era o Bill Clinton. Desde então, a OLP se transformou na ANP, Autoridade Nacional Palestina, que seria responsável pelo controle político da Palestina. Mas os Acordos de Oslo fracassaram, pois radicais judeus não aceitaram se retirar dos territórios da Cisjordânia e da Faixa de Gaza. Devido às tentativas de estabelecer acordos de paz, em 1994, Yasser Arafat ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Grupos radicais islâmicos, como o Hamas e o Jihad, não reconheceram os acordos realizados pela OLP e pela sua sucessora ANP, e continuaram a fazer atos de terrorismo contra Israel. Em 2000, ocorreu a segunda intifada, liderada pelo Hamas. A ofensiva palestina teve uma resposta dura, com a demolição de casas de palestinos e a construção do Muro da Cisjordânia, também conhecido como Muro de Israel, que foi terminado em 2002. Os conflitos foram sangrentos e milhares de mortes aconteceram em ambos os lados da guerra, que se estendeu até 2004. Acordos de paz foram realizados e, assim, teve início a desocupação, por parte de Israel, da Faixa de Gaza e da Cisjordânia. Isso acarretou no recebimento do Prêmio Nobel da Paz pelo primeiro-ministro israelense Ariel Sharon. Em 2006, a vitória do Hamas sobre o Fatah, nas eleições da Autoridade Nacional Palestina, elevou novamente a tensão na região, o que se intensificou com o não reconhecimento do pleito por parte de Estados Unidos, União Europeia e outros países ocidentais. Os atentados terroristas, sobretudo com carros-bomba, prosseguiram sobre Israel, que buscava várias tentativas de eliminar o Hamas, incluindo a adoção de embargos econômicos sobre a Faixa de Gaza, o que afetava também a população inocente. Muitos israelenses também não aceitaram sair da Cisjordânia e criaram milícias para lutar com os grupos palestinos. Uma dessas milícias é o Haganah. Atualmente, Israel começou a desativar as colônias da Cisjordânia, mas ainda restam mais de 100 colônias judaicas e o governo de Israel não está disposto a continuar com as remoções. Israel também não pretende abrir mão de Jerusalém, reivindicada pelos palestinos, para ser a capital do seu futuro estado. Muitos palestinos só querem ter seu próprio país e sair de campos de refugiados, assim como muitos judeus também querem a paz e o fim das mortes. Porém, grupos extremistas de ambos os lados mantêm as inimizades acesas e o clima de conflito. É importante lembrar que, embora sejam duas religiões em lados opostos dessa briga, os motivos são muito mais políticos e econômicos. A disputa é por terreno, por recursos hídricos e pela configuração de uma soberania nacional, ou seja, pela estruturação de países que querem o mesmo território. Obrigado. Obrigado.